Mareco! Meu Deus do amor, porrada eu vou cantar! Peguei seu cara aí! Ih, ih! Tá chocando! Um, dois, vai! Mareco! Mareco! Vai, Pegu! Rora, Marimba! Perdeu, mano? Foi devolver não, hein? Ei, tá chocando! Manda a busca! Vou cortar sua fila pra lá! Mas, acorde! Credo! Dali! Dali! Over there! E aí, boi! Shhh! Tchau, tchau.